Galera, a convite da EA, a gente veio conferir as novidades do Need for Speed Unbound. A gente recebeu em acesso antecipado aqui os conteúdos novos do volume 5, que é a última grande atualização do Need for Speed Unbound nesse ano de 2023. Então, bora conferir aqui as novidades do game. Você sabe que a gente curte game de corrida, eu tô ansioso aqui pra ver o que a gente tem de novo aqui no Need for Speed. Então, bora lá, hein! Já sei alguns conteúdos novos que a gente vai ter aqui no Need for Speed, mas eu quero conferir com vocês aqui esses conteúdos que em breve vão chegar nas plataformas aqui, né, cara? Beleza, um aviso aqui inicial, segurança ao volante, teremos, né, cara? Ativar o crossplay? Vambora ativar, né, cara? Escolha o desafio que deseja para a sua história. Beleza, desafiante, tá legal. Vamos nessa então, né, cara? Pra quem quiser conferir, a gente já tem o início de gameplay do Need for Speed Unbound. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês darem uma conferida, a gente conhecendo, explorando um pouco o game no início, né? Se embora aqui a gente vai passar, aí já tá volume 5, cara, com as novidades aí. Lembrando que o game ele saiu pra Playstation 5, Xbox Series e PC e esses conteúdos novos devem chegar em breve aí pra essas plataformas, né? Vambora então, galera. Vamos conferir aqui. Já tem uma arte de início aqui, esperar ele dar loading e a gente já vai dar uma conferida. Pelo que eu sei, já antecipando alguns dos conteúdos aqui. Eu sei que a gente vai ter um passe novo, alguns conteúdos cosméticos novos aqui nesse passe. Vai ter carro novo, roupas novas aqui e vários conteúdos legais aí pra gente decorar tanto o carro quanto a nossa experiência aí nas pistas, né? A gente vai ter também alguns conteúdos novos na loja do Need for Speed e ter conteúdos no jogo também em relação às atividades, né? Eu sei que a gente tem novas conexões agora abarcando as 14 áreas aqui do mapa do jogo, além de várias outras coisas pra gente fazer aqui no mapa. Então vambora. Galera, vamos conferir aqui o que a gente tem de novidade. Conexões desenfreadas, ó. A polícia tenta de tudo pra arruinar a festa, mas Lakeshore está bombando. As conexões agora podem rolar em qualquer um dos 14 locais da cidade. Foi isso que eu comentei com vocês. A câmera tá bem na frente aqui, mas eu vou lendo o texto pra vocês verem junto, né? Passe Veloz atualizado pro volume 5. O Passe Veloz tem um monte de itens novos para o volume 5. Desbloqueia novos efeitos de pilotagem, neon, aros, poses, roupas, personalização de banner e até o Buick Grand National GNX de 1987, né? Com personalização lendária. Consiga um novo carro comprando o Need for Speed Unbound, pacote de personalização lendária do Volkswagen Beetle, né? 1963, no qual você também recebe 10 níveis do Passe Veloz e libera ainda mais recompensas. Vamos conferir, né? Need for Speed Unbound, pacote estilo Travessuras nas Ruas. Aqui já é com a temática de Halloween. Novo pacote temático com personalização lendária já está disponível na loja. Vá até a loja do jogo pra conferir o novo pacote estilo Travessuras nas Ruas. Ele está cheio de cosméticos temáticos centrados na incrível personalização do Mini John Cooper Works Countryman 2017. Isso aqui é novidade do jogo, ó. Projetada por artistas de primeira classe da Criterion Games. Fechou. E Need for Speed, pacote de personalizações do volume 5. Mostra que você chegou ao topo do rolê, turbine sua garagem com três novas classes personalizadas exclusivas já disponíveis na loja. Chevrolet Corvette Grand Sport de 2017, BMW i8 Coupé de 2018 e Mercedes-AMG C63 Coupé de 2018 também. Tem bastante coisa aí pra gente conferir, né? Vocês veem que já está aparecendo ali em cima o nosso Passe Veloz, volume 5, termina em dois dias. Na verdade ele não termina em dois dias, né, cara? Essa notificação aí provavelmente é do volume 4. Vamos entrar aqui no modo online pra ver se a gente consegue já visualizar os itens do Passe, né? Simbora, vamos jogar direto aqui? Ah, lá em cima já está aparecendo o Passe agora, velho. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem disponível, né? A gente começa aqui com o adesivo do banner. Aí esses conteúdos aí, efeito de pilotagem. Efeito neon. Eu adoro esses neons, cara, mas eu acho que vai ter uns mais coloridos aí pra frente, né? Roupa aí, a bermuda nova. Uma pose aí fazendo... Alô, alô! Ó, buzina, arte de banner. Isso aqui a gente já teve outros passes, né? Conforme a gente vai jogando, cumprindo os desafios, a gente vai desbloqueando esses cosméticos. Uma roda aqui, ó. Essa roda aqui, dependendo do tipo de carro, acho que até fica legal, né? Uma roupa aí, uma chapeletinha aí meio da Hood. Achei legal. Um áudio aí, faz meio um sonzinho aí. Parece uma frequência estranha aí quando aparece o nosso banner, né? Adesivo de banner. Ó, o neon já mais colorido ali embaixo do carro. Umas roupas maneiras. Ah, pose aqui, legal. Adesivo. Tem, eu confesso, vou falar pra vocês. Tem alguns desses itens aqui que eu não acho tão da hora assim. Mas mais pra frente aqui, velho, vocês vão ver que tem uma paradinha mais legal que deve ser no nível 50, né? No nível 50 a gente tem o carro novo que é o Grand National 86. Cara, esse carro aqui eu achei legal, velho. Esse aqui eu achei legal. Jogaria pra desbloquear esse aqui, porque eu acho ele todo estiloso com essas faixas aqui do lado, velho. Mova, pegada de esportivão, né, velho? Esse aqui tá legal. Tá, aí a gente tem mais neon aqui, algumas roupas legais. Roupas eu acho da hora também. Algumas roupas aqui eu acho legais, né? Ele vai até os 75. São 75 níveis do passe. Isso aqui que eu acho legal, né? Não precisa comprar. Jogando, a gente vai desbloqueando esses conteúdos, assim como nos volumes anteriores. E aí, fechando o passe, o último é... Dá pra ver a camisa aqui com foguetinho ali dentro, né? Aquela camisa que tá preta que tá ali dentro da roupa ali, né? Beleza, a gente tem o pacote de personalização lendária Volkswagen Beetle. Não sei se ele vai aparecer na loja, na build que a gente tem aqui gravando com vocês. Eu acho que ele não aparece, né, velho? E essa parte a gente não vai poder mostrar porque ainda não tá online, né? A gente tá jogando antes do lançamento. Beleza? De conteúdos era isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. No mapa, velho. Vamos explorar um pouquinho o mapa. A ideia desse vídeo é ser um vídeo rápido e mostrar esses conteúdos novos pra vocês. Bom, galera, a gente acabou comprando um carro brabo aqui pra gente fazer esse teste. Uma boa oportunidade pra gente revisitar o Need for Speed Unbound, né? A gente jogou bastante ele na época ali do lançamento, mas depois a gente acabou indo pra outros jogos, não voltou a jogar ele. Então, essa oportunidade aí de aparecerem conteúdos novos agora no volume 5 é legal porque a gente pode dar uma testada, ver como é que o jogo tá agora também. Uma atualização maior agora antes do final do ano, né? Dá pra fazer um testezinho de volta rápido aqui. A gente tem várias dessas atividades espalhadas pelo mapa, né? E aí a gente vai ter as conexões novas também, né? Que é aquele modo que tem várias atividades espalhadas pelo mapa. Atividades assim pros jogadores se encontrarem aí. Derrubarem tonéis ou derrubarem aqueles ursinhos dourados que aparecem. Fugirem da polícia ou destruírem carros da polícia. Fazerem saltos, manobras, drift. Tem várias aquelas atividades que eu acho legal, cara. Porque é uma oportunidade de a gente encontrar vários jogadores e fazer aquela baguncinha assim no mapa, né? Eu acho bem legal. Além das atividades tradicionais que a gente tem, agora com os conteúdos novos desse volume 5. Com carro novo, com roupas novas, skins novas, né? Isso é da hora. Beleza, vamos fazer uma corridinha aqui, então. Corrida de rua é complicado, que é o nome da atividade aqui, né? Vambora então. Olha que carrão lindo, velho. Mó legal, né? Esse carro aqui é pra gente usar pra essa corrida. É diferente do carro que a gente tava usando, né? Vamos lá então. Olha só, velho. Ah, deixa eu aproveitar, cara. Eu preciso começar a corrida assim, ó. Esquentando os motores com o turbo. Vambora então. Agora sim, hein? Mó legal. Tá só a gente aqui, velho. Mas vamos testar, né? Isso que é a parte boa e a parte ruim da gente ter um servidor com acesso antecipado, né? A galera aqui ainda não tá jogando a atividade, né? Vambora. Eu gosto da vibe do Need for Speed, velho. De início, eu não tava muito acostumado com a estética desse jogo. Eu cheguei até a comentar no vídeo quando a gente trouxe a gameplay, né? Mas é questão de costume. Depois que a gente acostuma com a estética e com a vibe do jogo, só vai porque ele é estilo mais de diversão, assim, né? Uma vibe mais arcade. Que é legal também, né? Vambora. Ele tem um feeling bom de dirigir carro aqui nesse jogo, velho. Não adianta, né? Need for Speed é uma franquia que a gente gosta, cara. Acabei com o carro. Vamos lá. Trilha sonora do jogo também tá boa, né? Isso é uma coisa que eu lembro da época do lançamento do jogo, né? Legal. Fazer uma curvinha aqui. Aí, ó. Qualquer driftada ali, vocês veem que aumenta o contador ali embaixo, ó. Mesma coisa se eu paro, ó. Se eu paro de uma queimada no pneu, ele aumenta ali o contador. E aí, a gente pode tacar um nitro aqui, né? Legal. Ó a vibe, cara. Ó a vibe da música. Bora, Tibor! Eita! Bom que a gente não tem competidores, né? A gente não passa vergonha. Vambora, hein? E aí, cara? Eu quero saber quem tá animado aí pra voltar a jogar ou pra conhecer o jogo agora. 75 níveis do passe é atividade pra fazer, né? Dá pra passar um mês aí só jogando pra desbloquear aí os conteúdos, né? Bora! Ó aqui, ó. Driftadazinha só pra esquentar o pneu, né? Ó. Vambora! Pista tá molhada, né? Aí dá pra sentir, ó. Aqui, ó. Que delícia, ó. É muito gostoso driftar nesse jogo, ó. O legal daquelas conexões que tem espalhadas pelo mapa é que tem muita disputa de drift, assim. E aí tu vê aqueles, sei lá, 10 jogadores ao mesmo tempo tudo driftando, velho. É muito doido, né? É uma bagunça divertida, né? Aí, ó. Diz aí essa trilha, né? E... Meteu um turbo aqui. Massa. Rapaz! Calma! Calma, mas a gente compensa no turbo, né? Foi tudo calculado aqui. A gente dá uma driftada pra fora da pista, mas compensa com o turbo. É legal, né, cara? Olha só. A gente dá uma brincada, assim, de driftar só pra ganhar um bônus ali pra usar o turbo. Tem que saber dosar, né? Na chuva dá pra driftar mais ainda. Rapaz, sai quase. Ó. Aqui é polícia? Não, né? Ó, tá quase chegando, quase chegando. Bora, simbora, galera. Foi bom, né? Foi bom, foi bom, foi bom. Legal, hein? Ah, maneiro, velho. Maneiro. É isso, galera. O videozinho pra gente revisitar aqui o Need for Speed Unbound. E ao mesmo tempo ver as novidades que estão chegando aí pro game, né? Quero agradecer mais uma vez a EA por ter fornecido acesso antecipado a essa build aqui com o volume 5, os conteúdos da nova temporada. Lembrar, galera, aí de dar um like, que é importantíssimo pro canal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.